O presidente Lula participou da abertura do ano judiciário no STF e reforçou a defesa da democracia e a união entre os poderes. A cerimônia foi na sede do tribunal em Brasília. Logo após a execução do hino nacional, foi exibido o vídeo Democracia Inabalada, que foi longamente aplaudido pelas autoridades presentes. A anfitriã da cerimônia, presidente do STF Rosa Weber, iniciou o discurso relembrando o dia 8 de janeiro. Ela destacou que os envolvidos serão punidos e disse que os atos e os discursos de ódio não conseguiram aviltar o poder judiciário. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo. Porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Em seguida, discursaram outras autoridades. O Ministério Público Federal falou da punição aos criminosos e do resultado das investigações até agora. A Procuradoria-Geral da República ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Manter estável a Constituição é manter estável a sociedade e o Estado. Manter sólida a democracia é manter a liberdade de todos. Cada poder da República tem o seu papel. O judiciário julga aquilo que é de sua competência. O executivo governa o país. O legislativo estabelece as regras de convivência social. O presidente Lula também falou. Ele afirmou que a violência do dia 8 de janeiro foi o mais duro teste da democracia brasileira. Falou ainda que o povo brasileiro quer um país forte. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições. Não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforço dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil.